... Declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto-Lei nº 1775-2015 do Poder Executivo que dispõe sobre o Resisto Civil Nacional e da Outras Providências. Convido para fazer parte da mesa o Sr. Paulo Ayrã da Silva Bezerra, Presidente da Associação Brasileira dos Papilocopistas e Policiais Federais. Você pega a despesa da ata mesmo? Bom dia, Paulo. Encontra-se à disposição do Sr. Deputado, cópia da ata anterior. Consulto-se à necessidade da leitura da mesma, já que ela foi distribuída para todos. Deputado, o subtenente Gonzaga pede a despensa. Então, em discussão a ata, em votação, aprovada por unanimidade. Informo que foram recebidos os seguintes expedientes. Mensagem eletrônica do desembargador Ricardo Dito, do Tribunal de Justiça de São Paulo, justificando sua ausência na audiência pública de hoje por estar presidindo sessão às 10 horas. Na primeira Câmara, está ordinária do direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, à tarde, os exames orais do concurso de ingresso na magistratura paulista. Mas, se colocou à disposição para agendar outra data, peço à comissão para haver uma data que possa conciliar com o desembargador Ricardo Dipe. O ofício 133 de 2015, deputado Gugliel, justificando sua ausência nessa reunião, encontra-se emissão oficial no período de 19 a 24 de agosto, nos Estados Unidos. Mensagem eletrônica da juíza Raquel Santos Cipriano, também justificando sua ausência, participando de encontro do Colégio de Corregidores Geral de Justiça, em tribunais, mas se colocando à disposição também. Comunicação. Informo aos senhores membros da comissão que esta presidência protocolou requerimento, solicitando a prorrogação do prazo por 20 sessões. Haja vista que o prazo havia vencido e já encaminhamos ao presidente da casa, que já diferiu por 10 sessões e agora, novamente, encaminhamos. A ordem do dia de hoje, seria a presença do desembargador Ricardo Dipe, da juíza Raquel dos Santos e do senhor Paulo Ayrã. Com a ausência do desembargador e da juíza, vamos ter a presença do senhor Paulo Ayrã, presidente da Associação Brasileira dos Papilocopistas Policiais Federais do Brasil. Passa a palavra ao senhor Paulo Ayrã, que dispõe de 20 minutos, não podendo ser aparteado. Em seguida, a participação dos senhores deputados e deputadas. Eu queria comunicar também que temos também requerimentos e logo após a exposição, vamos votar o requerimento que temos em mesa do subtenente Gonzaga e do deputado Osmar Serralho. Já tem 11, acho que daqui a pouco chegará uns 14, né? Obrigado. 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 Presidente, pergunto, como são dois requerimentos só, pergunto se não seria possível fazer a votação dos requerimentos. Temos só, já completou os 14, porque alguém está registrando, mas não sei se já tem 14, 3 deputados. Então, logo, depois da exposição do nosso Paulo Airan, se já tiver dado o número, aí eu peço a compreensão antes do debate. A gente vota rapidamente. Os dois... O deputado Hugo Leal chegando. Então, com a palavra, o doutor Paulo Airan dispõe de... Airan, é isso mesmo? Dispõe de 20 minutos. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade, cumprimentar o excelentíssimo deputado Rômulo, deputado Júlio Lopes. Agradecer pela oportunidade de estar participando desse debate, da construção desse novo projeto, que na linha de discussão do ponto de vista do documento de identificação, não é tão novo assim. É um projeto que volta à pauta e que a gente torce para que realmente ele tenha um encaminhamento positivo. A gente tem uma apresentação. Na verdade, mais é um roteiro daquilo que a gente gostaria de fazer como abordagem aqui. É importante a gente deixar registrado que nós temos acompanhado todas as audiências públicas, todos os debates. E aí a gente antecipa as desculpas, porque a gente acaba sendo redundante. Muitas coisas já foram ditas aqui, mas é importante a gente estar reforçando alguns conceitos, reforçando alguns entendimentos, para que o projeto não venha a ser construído de forma a deixar instituições e parte de profissionais, a própria sociedade desamparada em alguns pontos. E o nosso objetivo é contribuir com a discussão, desde já nos colocamos à disposição para a gente estar ajudando nesse sentido. Nós tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, de participar da construção do projeto RIC. Fizemos essa discussão há alguns anos, a construção dos conceitos, a construção dos elementos desse documento de identificação e a experiência nos oportuniza a estar participando aqui desse debate. A identificação civil, ela tem como objetivo identificar a população e fornecer ela os elementos necessários para garantir a sua individualidade nos seus deveres e nas suas obrigações. Atualmente, a identificação é realizada pelos órgãos de identificação estaduais e emitem um documento de identificação. E esse documento de identificação, ele é utilizado em 90% dos casos para selar compromissos, para se identificar perante as instituições, para lhe garantir direitos. E durante esse percurso que a identificação civil teve no Brasil, poderia mudar, por gentileza? Outros documentos surgiram e são utilizados para fazer o exercício dessa identificação. Nós temos hoje uma identificação executada, realizada pelos militares, onde se identificam os militares e os seus dependentes. Nós temos a identificação dos conselhos federais. Nós temos a carteira de trabalho. Nós temos as carteiras das instituições públicas, que muitos tentam e utilizam isso para identificar, porque há organismos que passam a cobrar apenas, se tiver um documento ou com foto, você pode, a gente aceita. O fato é que isso não garante a individualidade, não garante que aquele cidadão que está se apresentando realmente diz quem é. E isso fragiliza os processos. A identificação no Brasil, utilizando o processo datiloscópico, ela começa em 1903. Durante muitos anos, ela vem tentando se aperfeiçoar, dentro de um cenário de Brasil, com suas dimensões continentais. Até 1979, houve um primeiro passo, houve um primeiro processo de padronização desse documento de identidade. Praticamente, esse processo é utilizado até hoje. É o que a gente chama de resistência. É um processo antigo, onde teve um disciplinamento em 1983, com a lei 7.610, para que os documentos fossem padronizados. e isso acontece até hoje. Então, é um trabalho extremamente gratificante para nós, profissionais da área de identificação, realizados nos institutos, tendo em vista que, mesmo com os poucos recursos que recebemos, aqui nós estamos falando a nível Brasil, é claro que tem alguns estados que estão mais avançados, se consegue ainda produzir um documento, que se consegue ainda garantir a identificação da população brasileira. Mas, a partir de 1997, com a lei do RIC, surge o conceito de se trazer todo esse processo de identificação para uma convergência onde você teria um número único. Você teria um único registro. Você evitaria de que o cidadão brasileiro portasse vários documentos. Então, um CPF, uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, uma carteira de motorista, enfim, seria uma tentativa de você reunir, de você realmente ampliar os mecanismos para garantir a segurança tanto do cidadão como das instituições, porque é onde se estabelece esse uso da identificação. É justamente quando o cidadão ou procura as instituições ou a instituição exige dele essa identificação para que ele possa fazer ter os direitos e cumprir os seus deveres. Em 1999, implanta-se o sistema de identificação biométrica. Nasce, então, efetivamente no Brasil, esse conceito de utilizar a biometria das impressões digital para dar essa identificação inequívoca do cidadão. um projeto que nasce dentro do DETRAN do Rio de Janeiro, já foi comentado em outras audiências públicas aqui no Rio de Janeiro, que nasceu questionado, mas que cresceu, se estabeleceu, e hoje ele é um exemplo de que com investimento se consegue garantir a individualidade das pessoas, se consegue, inclusive, você compartilhar essa informação dando segurança a outras instituições. Em 1900, em 2004, surge o segundo modelo de bom exemplo para a identificação no país, que foi a aquisição do EIFS no âmbito da Polícia Federal. A Polícia Federal adquiriu um sistema EIFS, foram inseridos, nos primeiros anos, mais de 3 milhões de cidadãos. A partir de então, se começou a certificar os estrangeiros, é uma base de civil que a Polícia Federal administra, identificação dos estrangeiros, e onde a tecnologia ajuda. Nós temos casos de estrangeiros tirando passaportes como brasileiro, um caso bem emblemático foi de uma chinesa tentando tirar um passaporte na Bahia com o nome de brasileiro. nós temos casos de estrangeiros que passam pelo país e depois retornam ao Brasil com outro nome, apresentando uma nova documentação. Aí a gente consegue identificar, olha, você já esteve aqui antecipado em outro momento, identificado como fulano de tal e não como você está se apresentando. Daí são tomadas as medidas administrativas. essa é a importância do sistema Evis, essa é a importância de ter-se uma base biométrica, onde você pode realmente, tanto as instituições como o próprio cidadão, ter isso resguardado. Nós vamos dar alguns exemplos aqui da importância de um projeto dessa envergadura. Nós trabalhamos no projeto RIC de 2005 a 2010, ou mais ou menos meados de 2011. fizemos todo o processo de discussão em cima de um conceito de integração dos institutos de identificação. O projeto, ele era pautado em investimentos que são necessários. Você não se faz hoje uma identificação biométrica se não houver os investimentos necessários, mas esse investimento era pautado em cima daqueles órgãos que exercem essa atividade de identificação há mais de 100 anos num país. Não se pode desprezar um know-how, não se pode desprezar todo um conhecimento técnico e uma forma de administrar bases de dados que são de identificação dos cidadãos brasileiros que são exercidos pelos órgãos de identificação dos Estados. Em 2010, nós tivemos aí a grata surpresa de ter o projeto RIC lançado. O projeto foi lançado. Ele não foi efetivado, mas esperava-se que a partir de então o projeto pudesse passar por um processo de ajustes que é normal, era um projeto piloto que foi lançado, esperava-se que passasse por um processo de ajustes para que o projeto realmente caminhasse do ponto de vista de entregar os institutos, integrar essas bases de dados hoje espalhadas pelo país. ocorre que o projeto teve algumas dificuldades técnicas, foi mudado a equipe e se iniciou um novo processo de estudo do projeto RIC, muito bem conduzido pelo Ministério da Justiça, mas que também não tivemos ainda a possibilidade de implementá-lo. o arranjo da identificação civil no país funciona mais ou menos assim, cada estado tem a sua base, cada estado tem o seu modelo de controle, cada estado tem o seu padrão de cadastramento biométrico, muitos estados ainda exercem esse cadastramento por meio manual, por meio de fichas decadatilares que são arquivadas, alguns estados estão na ponta usando uma tecnologia muito eficiente que facilita essa identificação e já colabora nos processos de identificação naquelas entidades onde isso é necessário. A gente destaca aí alguns órgãos que também trabalham com a questão da identificação civil, o próprio TSE, o INSE, uma base de quase 30 milhões de pessoas, o Ministério de Desenvolvimento Social, a Receita Federal, nós colocamos aqui outras porque tem um DETRAN que tem um banco enorme, também foi feita uma tentativa em meados de 2006, 2007, com o DETRAN para se coletar a biometria, para que essa biometria fosse alocada num banco, num sistema único para que se pudesse facilitar a vida de todas as instituições autenticando, certificando a identificação do cidadão brasileiro no momento dessas relações que se estabelece com as entidades públicas ou privadas. E aí, também temos a Receita Federal com um banco enorme de cidadãos brasileiros que tem um número do CPF, que tem um controle sobre isso, mas todos eles sofrem da falta da garantia da unicidade do cidadão. Todos eles. durante o processo que nós desenvolvemos no estudo entre 2005 e 2010, era a maior reclamação. Era o cidadão A estar no banco da Receita com um nome e um número de documento e estar no banco do TSE com outro nome e outro número de documento. Se precisava ter algo realmente que pudesse garantir essa unicidade para que esse mesmo cidadão navegue em todos os bancos de dados de prestação de serviços do governo e também das entidades privadas com o mesmo nome e que se criasse dispositivos para atualizar. Porque a dinâmica é muito grande. Se precisa contextualizar a identificação como algo realmente importante na vida do cidadão brasileiro e das instituições. Hoje o cidadão antigamente havia o casamento a mulher trocava de nome. Hoje o homem também troca de nome. Quando se fala que um cidadão pode tirar 27 documentos de identidade no Brasil e isso é legal porque a lei não proíbe, não é a questão dele tirar em si um documento legal nos órgãos de identificação. Mas ele vai ter um número de documento, ele pode ter um nome diferente em relação do processo da situação civil dele e aí ele vai estabelecer contratos, vai estabelecer contratos de aluguel etc. com dados diferentes. Não se tem como certificar se aquele cidadão é ele mesmo. Para se ter uma ideia do volume de documentos de identidade que os órgãos de identificação, repito, em que pesa as dificuldades de vários órgãos com relação aos investimentos em tecnologia, tem. Dados de 2014 giram em torno de 12 milhões de documentos de identidade. 12 milhões. 40% disso, senhores, corresponde à segunda via, à terceira via, à quarta via, à quinta via. Então, são mecanismos que acontecem dentro do órgão de identificação para atender o cidadão que nós vamos aqui chamar atenção para que o órgão que, no caso, aí o TSE que está encabeçando, esse projeto vai ter que ter. Vai ter que estar preparado para essa sistemática que acontece no Brasil, que também se precisa trabalhar uma cultura de valorização do documento, porque o cidadão tira um documento hoje, amanhã ele perde o documento, amanhã ele vai para um outro município, ele quer tirar um outro documento que é preciso. Então, há uma sistemática que ocorre dentro dos institutos de identificação que o órgão vai precisar ter para poder estar emitindo vias e mais vias de documento. Então, é um volume alto, é um volume de 2014, a população cresce, cada vez mais você tem a criança tirando identidade, nós defendemos um conceito que a criança na idade pré-escolar já deveria tirar um documento de identidade e eu vou apresentar o porquê disso, são estudos e são projetos que nós estamos aí implementando nas áreas de acidente de massa, de pessoas desaparecidas, que é importante a criança ter essa identificação, uma identificação biométrica mais cedo, para que isso no futuro possa ajudá-la, possa ajudar as famílias. Então, são sistemáticas, são trabalhos que os institutos de identificação fazem, realizam, tanto do ponto de vista de segurança preventiva e de segurança social que precisam ser valorizadas e precisam ser consideradas e realmente garantidas na lei para que a sociedade não venha perder isso, não venha ter essa desconexão com esses trabalhos. Gostaria que passasse, por gentileza, pode passar o segundo. Pode passar mais um. Quais são os benefícios tecnológicos? e a gente vai esclarecer porque está chamando a atenção disso daqui. Garantir a unicidade do cidadão é como eu disse, ela pressupõe investimento, ela pressupõe tecnologia, ela pressupõe uma política de manutenção desse sistema. Então, é necessário que haja os investimentos nos órgãos de identificação para que eles possam realmente participar disso que está se pretendendo construir. Daí, a nossa preocupação de trazer isso à reflexão da necessidade que isso seja expresso na lei, que essa integração seja expressa. Não pode ser algo construído para depois, porque isso é preemente, isso é urgente. Isso, com certeza, nós vamos fortalecer os serviços públicos e privados que requerem a identificação do cidadão e vai ter uma contribuição como já há hoje efetiva na diminuição de fraudes. Um dos maiores gargalos das instituições que prestam serviço hoje à população, qualquer uma delas, é a ocorrência de fraudes. Nós vamos dar alguns exemplos aqui um pouco mais à frente. Bom, voltando à questão do RIC, o que os institutos de identificação, por gentileza, passa mais um, esperavam com o RIC? A modernização do sistema. Esperavam que realmente houvesse o aporte de recursos necessário para que os estados pudessem equipar os seus institutos, integrar os seus institutos, daí nós teríamos um sistema forte, integrado, com a interoperabilidade das tecnologias disponíveis no mercado, ou seja, evitaria que o cidadão tirasse esses documentos, mesmo que de forma legal, mas com outro número, de outra forma, ele ia tirar com outra bandeira, com a bandeira do Estado, mas os dados iam ser aqueles que ele se apresentou para um cadastramento biométrico lá no início. Esperava-se mais segurança no suporte documental. Foi proposto um modelo de um suporte documental que ainda hoje está vigente pela resolução 002 do comitê do RIC. As normativas do RIC ainda estão valendo, não foram revogadas, é outro ponto que a gente gostaria de comentar aqui. Esse investimento é possibilitar uma pesquisa integrada, uma pesquisa no Banco Nacional. Cada cidadão, assim como propôs o senador Pedro Sumon, ia ter um único número que ia ser construído após a identificação biométrica, porque aí sim garantia o vínculo desse número com aquela biometria. Esse era o conceito adotado. e principalmente nós teríamos a harmonização dos procedimentos e de tecnologia de todos os órgãos de identificação. Isso tudo trabalhando de forma integrada. O cenário muda, por gentileza, pode passar mais um. O cenário muda, os institutos estando integrados a essa base biométrica, cada órgão desse que está apontado fora dessa caixa continua com o seu banco, com o seu negócio, porque cada instituição dessa tem um padrão de negócio, é um negócio diferente. Não se haveria, esses são conceitos que nós trazemos aqui de lá daquela época, que a grande preocupação com o RIC era se estabelecer uma grande base com todas as informações do cidadão e daí poderia se estabelecer um Big Brother. Não, cada instituição com o seu negócio, com a sua informação daquele negócio, ou seja, mas ela teria a possibilidade de estar se certificando e autenticando o cidadão para ter a garantia de unicidade deste em todas as bases e serviços prestados pelo governo. Bom, surge então o RCN e quais são as nossas preocupações com o RCN? O número do RCN é um novo número? É o número do CPF? Nós gostaríamos de aprofundar essa discussão. O CPF, sem sombra de dúvida, todos nós somos admiradores do trabalho da Receita Federal. Só que, qual é o vínculo que esse número do CPF vai ter com o vínculo do registro civil e o vínculo depois disso com a biometria? Então, gostaríamos de compreender melhor como vai funcionar essa sistemática e é por isso que a gente vai fazer um pedido e já tem, inclusive, emendas que foram propostas para que a gente possa refletir para vir contribuir com o projeto. O documento RCN. O documento RCN, nós estudamos bem todo o projeto da lei, estudamos também a justificativa e lá na justificativa nós encontramos algo que nos deixa preocupados. Diz que o documento RCN não vai substituir outros documentos. Não vai. É um documento novo. É um documento que poderá substituir o título de eleitor. Mas, também é um documento que, inclusive, está previsto na lei que haverá a previsão de gratuidade na primeira via. A segunda via o cidadão terá que pagar. Bom, se é um documento que não vai substituir os novos documentos, se é um documento que vai ser cobrado a partir da segunda via, se é um documento que poderá substituir o título de eleitor, o que a gente gostaria de deixar para reflexão, por que esse novo documento? Por que, então, se não se fortalece o título de eleitor? Bota aqui o registro civil eleitoral. É um documento novo, é um documento forte, é um documento que vai ter a certificação biométrica, a garantia, mas não é um documento que vai fazer uma concorrência, porque, senhores, deputado Gonzaga, é uma aflição nossa. A gente entende que haverá conflito, sim, com as competências dos institutos de identificação. Porque esse conflito já existe hoje com a carteira de motorista. A carteira de motorista hoje, ela é utilizada numa concorrência com a carteira de identidade inúmeras vezes no dia a dia do cidadão. Só não é para aqueles que não têm a carteira de motorista. Mesmo sendo um documento que pode ser recolhido, que pode ser caçado, mas ela é utilizada. Ela é utilizada para embarque, ela é utilizada para relações de negócios bancários em todos os momentos. Então, é um documento concorrente em que, pese, ela possa ser recolhida. Em que, pese, ela tem a fotografia, mas não tem a biometria para que a gente possa realmente fazer um batimento da identificação do cidadão. Mas é mais um documento que vai vir concorrer, sim, com os documentos de identificação. Nós já temos os documentos emitidos pelos conselhos, do qual, né, são legítimos e previsão legal. Nós temos os documentos que são utilizados com fotografia, mas não tem base de certificação digital, de impressão digital para que se possa garantir a unicidade. Ou seja, seria mais um documento que vai realmente estabelecer uma concorrência. Essa é uma preocupação de nós, trabalhadores, operadores do sistema de identificação atual do Brasil. Então, talvez, pudesse ser um documento que realmente tivesse a pertinência no âmbito eleitoral, um registro eleitoral. existe o título de eleitor, tem as suas fragilidades, não tem os elementos de segurança, que pode ser melhorado. É mais um documento que o cidadão vai ter, só que ele vai estar respaldado pela garantia biométrica e aí a gente pode, sim, estar fazendo algo que integre todo esse sistema e que todo mundo possa compartilhar essa base. A base de dados biométricos é um sonho, é um sonho nesse país nosso. que todos pudessem utilizar e certificar. A gente admira muito a coragem do TSE, que foi um parceiro, um parceiro enorme durante a implementação do RIC. Um parceiro corajoso que estabeleceu, que mudou-se comportamentos dentro do TSE. Todos sabem que a base do TSE, ela é protegida por lei, mesmo assim, naquele momento, o TSE se colocou à disposição para contribuir no cadastramento biométrico, se colocou à disposição para compartilhar essa base. Então, é um projeto que a gente entende o porquê que o TSE avocou para ele agora. Porque ele acompanhou desde o início a implementação do projeto RIC e já desde lá ele se colocava à disposição para integrar essa base e compartilhar essa base biométrica. e que para nós é um sonho. Lá no Senado, hoje, já tem dois projetos que falam de construção de uma base, deputado Júlio, de uma base nacional biométrica. E que a gente espera que esses projetos venham se unificar para fortalecer o que está sendo posto aqui. A integração e a interoperabilidade que não está clara na lei. a lei diz que poderá fazer convênios, poderá, nós gostaríamos que isso realmente viesse expressamente na lei, contemplando os institutos de identificação e os órgãos de identificação com essa integração à base biométrica. O comitê gestor do RCN, a gente entende a necessidade de ser objetivo, de ser pequeno, de ser técnico, mas é impossível discutir identificação civil e deixar de fora os órgãos que há mais de 100 anos fazem isso no Brasil. É necessário, é pertinente que os órgãos venham compor esse comitê gestor. É um fundo de registro nacional. É um fundo que vai se arrecadar recursos, arrecadar recursos inclusive com a prestação de serviço de identificação, isso nós gostaríamos de aprofundar essa discussão, como nós vamos fazer uma prestação de serviço de arrecadar dinheiro e esse dinheiro e esse recurso não ser refletido também aos órgãos de identificação. Ele ficar restrito à administração simplesmente do Banco Central. Se a gente vai integrar, se há a intenção de integrar as bases, de partilhar essa base de dados biométricos, nós também temos que pensar em partilhar os recursos e fortalecer aqueles que estão na ponta. Porque a população cresce, tem vias e vias de documentos a ser emitidos, há um trânsito grande no Brasil de cidadãos de um estado para o outro que precisa ser observado nisso. Por fim, a revogação da lei 9454, do qual nós também não entendemos o porquê que essa lei vai ser revogada, uma vez que esse documento vai ser um documento novo e se pretende ter um documento único, a gente não entende porquê que o RIC vai ser revogado, a lei do RIC, vai se revogar todo um trabalho, vai se desconstruir toda uma luta não só do ponto dos órgãos de identificação, mas dos próximos operadores e funcionários servidores do Ministério da Justiça de mais de 10 anos. Por gentileza, eu estou concluindo, deputado. A identificação, ela tem que ser entendida como segurança preventiva, nós estamos mostrando alguns casos aqui, a identificação é objeto, é causa de fraudes, de desvio de recursos nas instituições, é INSS, é fundo de garantia, é no Ministério do Trabalho, enfim, são milhões e milhões de reais que são desviados por causa de uma identificação frágil, que precisa ser fortalecida. Daí nós temos alguns exemplos no âmbito da Polícia Federal e nos Estados são enormes o número de tentativas de burlar e burlar os serviços públicos e desenhar os recursos. E ela vai desde a segurança preventiva até a segurança social, por gentileza. O trabalho desenvolvido pelos institutos para identificação de cadáveres. no Brasil hoje inúmeros de pessoas que são encontradas falecidas, mortas e sem identificação. Sem identificação. Por que integrar? Por que se trabalhar? Por que ter uma base biométrica? Porque isso ajuda, isso colabora, isso facilita, isso dá um alento para a família, isso dá uma identidade àquele cidadão. Para se ter uma ideia, aqui no Distrito Federal foi feito um trabalho depois da implantação do sistema EIFS. Em cima de 800 casos de cadáveres que não tinham identificação, foram identificados mais de 300. E um outro projeto importante que é desenvolvido no âmbito dos institutos de identificação e que precisa desse olhar para ser integrado a esse projeto é no Brasil mais de 140 pessoas são consideradas desaparecidas por dia. Um projeto desse traria mais condições para se identificar essas pessoas no futuro. Eu estou com o tempo estourado, já estou sendo chamado a atenção, mas agradeço a paciência, deputado. E é o que a gente gostaria de expor e se colocar à disposição para continuar colaborando. Obrigado. Bem, antes de encerrar a participação do Paulo Aurã, eu pergunto se os deputados, antes de ouvir, inclusive, o deputado Júlio Lopes, que vai encerrar como relator esta audiência pública, eu pergunto se os deputados aqui presentes, o subtenente Gonzaga, Adelmo Leão e o deputado que chegou agora há pouco, se teriam alguma arguição, alguma consulta ao nosso palestrante. Subtenente Gonzaga, então, já que vocês estão brigando, quem fala primeiro... Arbitra para nós aí, para mim. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, empresário do Paulo Aurã, eu queria que só reforçar, realmente, uma necessidade de nós aproximarmos um pouco mais da visão proposta pelo TSE para esse projeto. eu vejo, deputado Júlio, uma necessidade, talvez, de a gente fazer uma reunião ampliada com o TSE, como foi feito com os deputados, com alguns segmentos que estão com muita preocupação e uma preocupação extremamente pertinente para nós, de certa forma, nivelarmos essas informações que estão colocadas. Porque tem uma tradução a ser feita a partir do projeto, do texto do projeto, que, às vezes, não reflete em alguma dimensão o que nós ouvimos, inclusive, do próprio TSE e que tem gerado muita preocupação. Eu recebi representante dos cartórios, por exemplo, dizendo que eu não estou nem dormindo com medo do que nós já ouvimos, cito, inclusive, entrevista do próprio ministro, quando ele falava de fazer o registro, de fazer a certidão. Então, acho que essa é uma preocupação que nós precisamos de sanar para que, porque eu, particularmente, tenho defendido que esse projeto, essa proposta no TSE, para mim, ela tem uma inteligência, que é romper a barreira que o Executivo não conseguiu romper com o RIC, que a proposta é a mesma, a solução que se propõe é a mesma, na minha compreensão. E o Executivo não foi capaz de fazer isso, na minha visão, por conta desse princípio do Pacto Federativo e as barreiras impostas do Poder Executivo Federal não poder dar uma ordem para o Executivo Estadual e nem para o Executivo Municipal. Então, tudo que se pensou esbarrou nessa fronteira da Federação. Então, vejo o TSE com essa autonomia de fazer a partir do momento que ele dialoga com o Estado e o Município a partir do sistema do próprio TSE. Então, tenho usado essa expressão. Para mim, a inteligência do projeto está aí. Mas, efetivamente, tenho conversado muito com os papiloscopistas, os responsáveis pelo sistema de identificação no Brasil, que têm trazido grandes preocupações de, de fato, como que vai usar, até por não ter nesse momento, na minha visão, uma informação concreta até do sistema que o TSE está utilizando, até da capacidade técnica desse sistema, na medida que eles trabalham com algum sistema, conhecem sistemas, acompanhar o processo de aquisição, de avaliação e validação de sistema de identificação, como o EIF, por exemplo, e como que os institutos de identificação de fato poderiam utilizar essa base de dados para o trabalho que eles têm que fazer no dia a dia, a partir de fragmentos, obviamente, que têm que coletar. Então, eu quero aqui sugerir que possamos, inclusive, propor ao TSE uma outra reunião para que possamos conhecer o sistema, todos juntos, para a gente partir de uma avaliação do mesmo ponto. Esse é um aspecto. E, nessa direção, nós estamos com a grande preocupação, a grande preocupação dos institutos de identificação até da perda da perda de investimento que foram feitos. Na última audiência pública que veio aqui o senhor Marivaldo, representante do ministro da Justiça, veio representando o ministro e eu quero acreditar que o requerimento que eu apresentei no sentido de que ele traga aqui para nós os investimentos que foram feitos, os estudos que foram feitos concretamente, inclusive, para que possam ser aproveitados, que seja, inclusive, mantido. Então, é uma observação, não tenho uma pergunta concreta ao Paulo, mas dizer que efetivamente nós precisamos de fazer com que esse projeto e esse sistema não anule o esforço grande que já foi feito em torno do RIC. Passo então a palavra agora ao Adelmo, porque aí depois ele responde a todas as arguições. Deputado Adelmo Leão. Quero cumprimentar o deputado Rogério Peninha, Júlio Lopes, cumprimentar o Paulo, dizer inicialmente que mais do que um sonho, eu entendo que é uma necessidade. E necessidade não pode ser traduzida em sonhos apenas. Nós temos que transformar em realidade. Acho que o registro civil nacional, uma identidade única que não possa ou que possa ter dificuldades, nós temos que tratar da questão de garantir que esse registro seja para manter a individualidade e garantí-la e protegê-la e também garantir os instrumentos de estado de controle. E aí existe um grande e grave problema, seja como do ponto de vista de sair para privilegiar um ou outro setor nesta grande corrida do gato e do rato. Mas nós estamos num processo civilizatório em que é um processo evolutivo, registro nacional, registro único, que eu entendo fundamental. O que eu queria que você tratasse, você falou assim bem rapidamente, da situação da identidade, começar quando? É o nascimento, seria interessante que fosse também o nascimento, já ao nascer, nós pudéssemos ter aqui um registro que fosse único, que fosse permanente, que fosse garantido com os instrumentos de controle e de proteção que pudessem ser agregados ao longo do tempo, a datiloscopia, no instrumento de registros do DNA, enquanto em que condições isso poderia ser agregado para servir aos interesses à individualidade, preservar a individualidade, mas também para poder ser um instrumento de investigação no caso de violência, de crime, de desaparecimento, como você colocou aí. Então, a minha preocupação e a minha disposição aqui é estar integralmente dedicado a essa questão e o voto para que esse processo caminhe, no sentido de nós termos algo que supere a situação. É um caos, essa situação das pessoas terem vários números, vários documentos de identidade, eu entendo que a identidade seria única e poderia ser agregada ao longo do tempo, à medida que ela vai adquirindo especialidades, especificidades, conhecimentos novos, poderiam agregar, do ponto de vista de um registro de carteira, identificar o número, agregar o número sobre a possibilidade de dirigir, agregar o número em função da sua especialidade, da sua formação, mas um número base, universal, a gente poderia pensar desde o início da vida da pessoa. Eu queria que você tratasse dessa questão. Obrigado, deputado. Deputado Ezequiel, teria alguma pergunta ao nosso palestrante? Bom dia, deputado Rogério Peninha, bom dia, Júlio Lopes. Eu comungo 100% com as palavras do deputado Adelmo Leão. Acho que nós temos que ouvir nessa linha e penso também na possibilidade desse documento unilogiamente discutindo há dias, gostaria de ouvi-lo também nesse sentido. Obrigado, presidente. Então, eu devolveria a palavra ao Paulo Ayrã que responda as arguições e encerre também a sua participação. Ok, obrigado. Bom, exteriormente a gente vai ouvir então o nosso relator. Ressaltando o comentário do excelentíssimo deputado subtenente Gonzaga, o senhor disse a palavra-chave, a gente precisa dialogar. É importantíssimo que haja essa aproximação para que caia as barreiras, que caia os medos e que realmente se possa construir um projeto de garantias institucionais e isso vai fortalecer certamente esse documento, esse projeto do TSE. É fundamental e reforço a nossa disposição para isso e com certeza o Conselho dos Institutos de Identificação também vai estar à disposição para esse diálogo. O processo de identificação não é uma construção, deputado. Pernambuco tem um projeto, por exemplo, de recém-nascido, onde na declaração de nascido vivo se coleta o pezinho, a impressão digital do pezinho, porque aquilo que se pode fazer em uma criança recém-nascida se coleta também a impressão digital da mãe. Isso depois ele vai tirar a certidão de nascimento. A certidão de nascimento hoje, o modelo que existe hoje, ele já tem um número, ele já vem com um número. Então, já é um número que a gente vai ter que vir para agregar nesse documento de identificação, nesse registro nacional, ele vai vir, vai ser, tem que se vir agregar esse registro do nascimento civil, já é um número, já existe um padrão dentro do sistema CIRC a esse documento, a esse, digo, a esse cadastro para que esse documento venha realmente conter todo esse histórico do nascimento. Ou seja, os processos eles já existem, os modelos já existem, eles não estão padronizados, o CIRC está padronizando, já se encontra esse modelo, tanto que o CIRC está sendo chamado para o TSE. O que precisa fazer realmente é esse diálogo, essa comunicação, essa intersecção desses projetos para que se fortaleça. O projeto de Pernambuco, por exemplo, do nosso CIDO Vivo é excelente, ele tem que se botar o Brasil inteiro, botar isso para que realmente todas as crianças tenham essa oportunidade, essa garantia e esse vínculo com a mãe. E essa construção do registro único ela vai se dar com o tempo e vai se selar com a coleta da biometria, que nós defendemos que quanto mais cedo melhor. Se você emite um registro único com a criança na idade pré-escolar, isso vai ajudá-la em caso de desaparecimento. São 140 pessoas que desaparecem por dia. Nós estamos falando aqui de criança que o número é mais alto, que poderá ser utilizado em processos de auxílio a esses mecanismos de busca dessas pessoas. Presidente, só posso fazer uma pergunta aqui? No caso da idade escolar, os seis anos, essa é uma idade que a coleta já fica, não há modificação, porque eu ouvi que no recém-nascido ainda há modificação, quer dizer, no crescimento há modificação dessa, tem construção ainda dessa impressão, que não seria tão seguro. Não sei se procede. não procede? É a do nascimento, ela já... Dentro do útero, capitão. As impressões digitais são formadas dentro do útero e vai até a putrefação cadavérica. Então, mas a idade pré-escolar seria um bom parâmetro. É o que a gente tem construído de sugestão, por quê? Pelos casos e o projeto que a gente tem desaparecido no país. É uma boa idade. Obrigado. Eu agradeço a participação do Paulo Ayrã da Silva Bezerra, que é o presidente da Associação Brasileira de Patroscopistas da Polícia Federal, a Abrapo. E, para encerrar essa exposição, essa audiência pública, eu passo a palavra, portanto, ao nosso relator, deputado Júlio Lopes. Quero agradecer a exposição do Dr. Paulo, dizer que, para nós, é importante preservar e contribuir para que todos esses institutos se fortaleçam. Obviamente, o que nós estamos querendo é que a gente avance no equipamento, na sofisticação, no aparelhamento, na curação, no aperfeiçoamento de todos esses institutos e não prescindir deles. Obviamente, o que nós estamos tentando aqui na relatoria é construir um processo em que a gente possa aperfeiçoar o sistema de identificação e sem os especialistas, sem aqueles que verdadeiramente conhecem a profissão e que dela fazem a vida, obviamente, isso não seria possível. Concordo com o subtenente Gonzaga e, inclusive, falei aqui ao membro do TCE que está acompanhando a reunião que nós precisamos esclarecer, nós estamos sentindo uma reação forte contra o projeto, no Rio de Janeiro, particularmente, os cartórios estão muito mobilizados, estão fazendo distribuição de folhetos, enfim, eu tenho sido, inclusive, já, em que pese o pequeno conhecimento do debate, eu tenho, inclusive, dito, conversado bastante com a minha assessoria e aí peço ajuda a todos os deputados aqui, o Ademar, o Peninha, o Ezequiel, o subtenente Gonzaga, que nós ampliemos esse debate, porque as pessoas não sabem que nós estamos debatendo um assunto dessa relevância, infelizmente, a mídia, enfim, os jornais ainda não descobriram esse debate e é importante que nós tenhamos a participação da sociedade em maior monta para que dela possamos tirar maiores contribuições e maiores interfaces no sentido de construir algo que seja, de fato, palatável, e a gente ainda não tem um conhecimento público desse debate que seja razoável, mas eu já disse que também o Tribunal Superior Eleitoral precisa, de alguma forma, se manifestar, porque, óbvio, nós vamos tentar construir o consenso, mas essa reação contrária me parece em escala ascendente, em escala ascendente forte, no sentido de que a gente tem aqui, inclusive, uma manifestação do Colégio Brasileiro, dos presidentes do Tribunal de Justiça, se manifestando fortemente contrário à implantação do 1775, como diz aqui o desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, presidente do Colégio Permanente dos presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, se reportando em nome de todos os presidentes de todos os colégios brasileiros de Tribunais de Justiça. Então, concordo que a gente precisa fazer um outro momento. Quero aqui, mais uma vez, reiterar a nossa ação no sentido de ouvir e de construir algo que não é do nosso entendimento nem da nossa convicção, mas o somatório daqueles entendimentos que a sociedade tem feito ao longo do tempo e queremos, mais uma vez, enfatizar aqui a resposta que recebemos da Receita Federal relativamente às consultas que fizemos quanto à possibilidade do número do CPF ser o número a ser utilizado como indexador apenas. Na realidade, a Receita coloca com muita propriedade e está à disposição de todos os deputados que ela está apta a fornecer o número. Ela não pretende nem fazer identificação, nem fazer biometria, nem fazer qualquer outro movimento. Ela só tem interesse de ceder o número porque esse número já é um número capacitado à casa do bilhão. Ele já é um número que existe em todos os campos das empresas brasileiras. Ele já é um número que faz convênio com os municípios e com os estados no sentido de que se apure e que se melhore as receitas tanto municipais quanto estaduais. Esses convênios, no caso, se colocar um número novo, no caso, se criar um novo número, um novo indexador, terão que ser modificados. Milhares e centenas de milhares de empresas no Brasil terão que mudar os seus sistemas. São farmácias, são pequenas academias de balé, escolas, faculdades, sistemas de milhagem que terão que mudar esse índice que é o CPF. Então, o que diz a Receita com muita propriedade é o seguinte, se é necessário alguma correção que diz aqui na carta que eles têm cadastrados 226 milhões de CPFs até 2018 que terão e que já tem 214 milhões de CPFs e que nesse contexto pode ter um equívoco ou algum tipo de problema com um milhão de CPFs. Então, é muito mais fácil corrigir isso e usar esse número do que, obviamente, obrigar todas as empresas brasileiras, obrigar as secretarias municipais de fazenda, que é o caso do Rio, que é o caso de São Paulo, que é o caso de várias outras, que já tem os seus sistemas, que são sistemas sofisticados, são sistemas complexos rodando com esse indexador para criar um número novo que vai ter que começar do zero, que vai obrigar todas as empresas brasileiras a fazer um formulário novo, a criar um campo novo com um número muito maior, enfim, não faz sentido. E a gente precisa, para construir um projeto de consenso, construir um entendimento daquilo que a sociedade já convencionou como razoável, que é a utilização desse número. Quando o senhor vai usar um cartão de milhagem, quando o senhor vai na farmácia fazer um número registrado de um remédio, em qualquer atividade das mais simples e das mais sofisticadas, um hotel, o senhor botar lá o número do CPF, o número que o senhor tem na cabeça é o CPF, então é razoável que a gente aprimore esse número. Nós não temos nenhuma outra convicção, nem nenhum outro desejo de complicar a vida de ninguém, apenas porque as receitas municipais já trabalham assim, inclusive os cartórios já estão trabalhando no sentido de fornecer CPF a crianças, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no estado de São Paulo. Então, senhor presidente, no caso, esse é o relato que eu gostaria de fazer para esse momento, dizer que de fato a gente tem que tentar investir nessa comunicação e nesses esclarecimentos, mas que a gente ainda precisa aqui receber muitas autoridades a propósito, inclusive, dos requerimentos que vossa excelência ainda vai colocar em votação nessa pauta do dia de hoje. Bem, agradeço a participação do senhor Paulo Aran, da Silva Bezerra, até pode, fique à vontade, pode ficar na mesa ou sair, e assim nós damos por encerrada esta audiência pública, agradecemos a todos e continuidade à hora do dia eu passo a deliberação dos requerimentos. Em primeiro lugar, o requerimento 14.15 do senhor Ormar Serralho que solicita a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão especial para debater o PL 1775 que dispõe sobre o Registro Civil Nacional e da Outros Providências. Com a participação do senhor Rogério Portugal Bacelar, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a Noreg Brasil, essa é a sugestão. Pergunto se o deputado Ormar gostaria de fazer alguma colocação, se não, já coloco em votação. Senhor presidente, só agradecer essa oportunidade de estar presente no... A Noreg Brasil, essa é a sugestão. Pergunto se o deputado Ormar gostaria de fazer alguma colocação, se não, já coloco em votação. Senhor presidente, só agradecer essa oportunidade de estar presente no momento em que meu requerimento está sendo aprovado, dizer que eu tenho acompanhado com... Ainda vai ser votado. Eu tenho acompanhado os trabalhos que a comissão vem intensamente desenvolvendo, tenho sido até surpreendido, porque parece que todo dia tem reunião da nossa comissão. Quero parabenizar a condução e dizer que, evidentemente, talvez, uma das pessoas mais abalizadas para comentarem isso que nós estamos construindo aqui é o presidente dos notários, que é onde mais se vai, de alguma maneira, atingir a sua atividade. Então, nesse sentido, é que nós queremos ouvir o presidente da Associação dos Notários do Brasil, que é lá do Paraná, o senhor doutor Rogério Bacelar. Em discussão, requerimento, não havendo discussão, eu coloco em votação os que forem favoráveis, permaneçam como estão aprovados, portanto, o requerimento do deputado Ormão Serralho. E, na sequência, voto em votação o requerimento número 13, 2015, do subtenente Gonzaga, que solicita, seja convidado o presidente do Conselho da Administração e a diretora de Passaportes e Impressos, ambos da Casa Moeda do Brasil, a empresa pública federal subordinada do Ministério da Fazenda, pelas razões que especificam. Na audiência pública, participarão as seguintes convidados, Júlio César Costa Pinto, presidente do Conselho da Administração e senhora Lara Caracciolo Amorelli, diretora de Passaportes e Impressos para esclarecimento sobre o contrato número 117-2010, firmado por aquela entidade do Ministério da Justiça para a Consecução do RIC, criado pela Lei 9.454-1997, que pode ou deve ser aproveitado daquilo que já foi investido, caso seja aprovado o Projeto de Lei 1775-2015, objeto de análise deste colegiado. Há necessidade do nosso requerente? Muito rapidamente, presidente. O Ministério da Justiça, quando, da implementação do RIC, ele contratou a Casa da Moeda para ser a responsável pela fabricação, pela emissão do cartão do RIC. e a Casa da Moeda com a empresa pública fez investimento, tem um parque industrial, tecnologia, que não é a única existente, mas, enquanto empresa pública, fez um grande investimento e ela é contratada do Ministério da Justiça para a emissão desses cartões. obviamente que o projeto não trata necessariamente da fabricação do cartão, mas é, de novo, dentro da mesma discussão, um investimento já feito por uma empresa pública e o que nós pretendemos é que se esclareça esse ambiente, essa realidade desse contrato, por que que não está funcionando e se, caso venhamos a adotar o o o o o o se poderia ou não aproveitar esse esse contrato, esse parque tecnológico industrial, enfim, por isso nós estamos apresentando esse requerimento, solicitando apoio para que possamos ter clareza e conhecimento do que se passa nesse ambiente também. Em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação, os que forem favoráveis permanecem como estão aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião antes convocando reunião para o dia 1º de setembro, terça-feira, às 14h30, em plenário, que será informado oportunamente com a seguinte pauta, audiência pública com a participação dos seguintes convidados, ministra Nancy Andrigui, Corregedora Nacional de Justiça, doutor Eduardo Ramos Correia Luiz, diretor da Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais do Brasil, e desembargadora Lídia Matico, ou Matico, não sei, Matico, mais Gima, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para debaterem a proposição e análise. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Um abraço, muito bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.